Diga sim Eu não quero ter ciúmes Eu não quero ter queixumes Quero é ter você na mira Tchu tchu sem mentira Mira tchu tchu sem mentira Irã tchu tchu é mentira Irã tchu tchu é mentira Eu não quero ter ciúmes Eu não quero ter queixumes Quero é ter você na mira Tchu tchu é mentira Mira tchu tchu sem mentira Tchu 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 é mentira Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal